Fala galera do grupo de vendas, nós somos do Gama Eletrônicos e nós estamos aqui demonstrando nesse vídeo as nossas caixas de som, todas são bluetooth, entrada para cartão de memória, rádio FM, entrada USB, todas tem esses acessórios. Então aproveite essa aqui, essa aqui nós temos a entrada P10, que é a entrada para microfone ou instrumentos musicais. E começando por essa aqui, nós temos outras cores também, consulte cores, consulte disponibilidade dos nossos produtos, nós temos essa caixa de som aqui, ela é 10 watts de potência, tem 3 altos falantes, ela está aqui na entrada auxiliar, eu vou pôr o pendrive aqui para vocês terem uma noção do som, vamos pôr aqui, basta colocar o pendrive. Então pessoal, essa aqui é 10 watts de potência por R$100, tá? 3 altos falantes, bem bacana aí nessa cor vermelha. E nós temos essa aqui, o outro modelinho, que ela é um pouquinho mais robusta, que é de R$100, né? Ela tem 2 altos falantes e 2 tweeterzinhos aqui para toque e toca também, além dessas lâmpadas de LED. E essa aqui é aquela entrada para microfone, né? Essa aqui sai por R$130, pessoal. Vou colocar o pendrive aqui nela também, você vai ouvir, poder escutar um pouquinho. R$120, pessoal. Se inscreva no canal. Então pessoal, esse aqui é esse modelo por R$130,15 de potência pessoal, bem bacana. E nós temos esse modelinho pequenininho aqui, que ela é Bluetooth, cartão de memória também, ela é bem bacana, o design dela, o modelo dela. Ela é 5 watts de potência, mas parece que não tem 5 watts, ela já está no Bluetooth, eu vou pôr aqui o pendrive também. Música Então, bem bacana aí pessoal. Todas tem o LED digital, para você ver a música que está tocando e a rádio. Então aproveita aqui, 10 watts de potência R$100, 15 watts de potência R$130 e essa aqui 5 watts de potência por R$65, beleza? Beleza? Gostou? Curte a nossa página Gama com dois M's Eletrônicos. Gama Eletrônicos, nós temos a página com todos os nossos produtos, além dessas caixas de som que nós demonstramos nesse vídeo, nós temos outros produtos aí. Então curta, chama no WhatsApp, vai estar aí na descrição do vídeo, e entre em contato com a gente aí se você gostou das nossas caixas. Beleza? Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.